Pessoas, esse é o assunto do Digitalks Now de hoje. Nós traremos o ponto de vista de alguns executivos sobre como as lideranças estão atuando e envolvendo os funcionários para o mindset de inovação digital. Então, fica aqui conosco. Olá, Digitalks Now no ar para você. Eu sou a Camila Smith e estou aqui contigo hoje durante todo esse programa que vai ser super especial. Por isso, eu já vou te pedir para curtir aqui o nosso vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho para você receber as notificações. Aproveito para te convidar lá para o nosso canal no Telegram do Digitalks Now. Você recebe conteúdos exclusivos, além de programação e a gente consegue conversar. Então, entra lá também assim que o programa acabar. E hoje, nós temos o que é o nosso Digitalks Review, super especial para vocês. Então, eu vou te dar 15 segundos para tomar uma água, dar uma respirada e conhecer um pouquinho mais de um dos nossos patrocinadores que apoiam aqui, fomentam esse projeto para você receber muito mais conteúdo da área digital. E agora, chegou a hora da gente resgatar grandes debates e conversas que passaram pelo Digitalks. E a conversa que nós escolhemos hoje é sobre gestão, pessoas e liderança. E como tudo se encaixa no complexo quebra-cabeça da economia. Participaram conosco do Bate-Papo Fabiana Mendes, que é coach. Fábio Ribeiro, da Panasonic. Frederico Grosso, da Adobe. Fábio Riva, da Zetec AB Inbev. Luciana Paganato, que é da Unilever Brasil. E quem mediou todo esse Bate-Papo super especial foi ele, Mário Dandreia, da Avaf. Vamos, então, começar o nosso Digitalks Review para vocês. Obrigado, Digitalks, pelo convite. Vai ser uma maravilha conversar com essas feras e esses meus colegas aqui. E eu, para esquentar e começar a nossa conversa, a gente já vinha conversando um pouquinho antes aqui, aguardando. Você, Gabi, falou sobre gente, que é o que a gente vai falar. Nós vamos conversar, no final do dia, sobre gente. E eu queria só esquentar a conversa, dizendo um pouquinho da minha opinião e depois eu quero fazer algumas perguntas já para os meus amigos aqui. Eu considero, hoje mais do que nunca, a gente é o principal ácido de qualquer empresa. Eu sempre brinco, tecnologia pode virar commodity em meses. Você descobre uma grande tecnologia, daqui a três meses tem alguém lá no interior da China e que faz a mesma coisa, provavelmente, até mais barato do que você fazer. Então, tecnologia é fundamental, mas depende demais da qualidade do talento das pessoas que estão envolvidas nela. Você, Luciana, não só na Unilever, mas pela sua experiência, pela sua formação, CDP de RH da Unilever. Qual é a tua visão dessa mudança e como é que ela está ocorrendo no mundo empresarial hoje, desse tipo de liderança? Oi, gente, boa tarde. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e poder estar conversando com meus colegas aqui, com o Mário e com todos vocês. Um tema fascinante, sem dúvida nenhuma, porque falar de gente é não ter resposta certa. A gente reage diferente e isso que é o mais divertido dessa história toda. Primeiro, eu queria falar algumas coisas que você colocou na linha da transformação. Acho que é isso, trabalhar com o bem-estar das pessoas. E acho que a pandemia mostrou mais do que nada, quando você coloca as pessoas em primeiro lugar, elas respondem e trazem o melhor delas. E isso faz o melhor para as organizações. Então, acho que se alguém tinha dúvida disso antes, acho que a pandemia trouxe isso para reforçar que colocar as pessoas em primeiro lugar coloca também a organização num patamar de resposta e de produtividade muito maior. Acho que a liderança vem se transformando muito, o mercado vem se transformando muito e a gente fala muito que o que a gente aprendeu há um ano, há dois anos atrás, não serve mais, porque é tudo muito novo. Então, o que mais vale é como você continua aprendendo e como você continua se desenvolvendo. O líder hoje, ele não sabe mais tudo, muito pelo contrário. Muito provavelmente, as novas gerações, os liderados, eles vêm com mais informação e que vêm com conhecimento do mais novo. Então, qual que é o papel desse líder? É dar espaço, é facilitar, é promover colaboração. Sem dúvida nenhuma, esse líder tem provavelmente uma experiência, uma capacidade, uma maturidade emocional que ajuda a destravar, que conhece a organização e ajuda a dar esses caminhos. Mas não dá para falar que esse líder é controle e ele vai dar tarefa e que é ele que vai fazer. Muito o que a gente tem que fazer hoje é realmente trabalhar com confiança e dar espaço para os times poderem trabalhar de uma maneira muito mais autônoma e conseguirem, então, trazer respostas muito mais rápidas. Decentralização, colaboração, acho que essas são, sem dúvida nenhuma, as palavras em voga e que fazem a transformação da liderança. Acho que a pandemia trouxe transformações, aceleraram transformações, acho que todo mundo viu por aí os memes que falaram a principal transformação, o principal motor de transformação digital das organizações foi Covid, e acho que é verdade, a gente realmente viu uma aceleração em diversas tendências, e acho que em liderança também. De um dia para a noite, a gente teve que trabalhar de uma maneira muito diferente, e isso trouxe muito questões de confiança. Confiança é a base, todo mundo fala, o líder de hoje não pode não confiar, mas a gente sabe que essa é a base de qualquer relacionamento, essa confiança, e como você dá esse espaço para o outro, para o seu liderado, para as equipes, trazerem as melhores respostas. Dois outros pontos que eu acho que foram fundamentais e que eu vi muito na pandemia, e que falam com os meus valores e o que tem, é empatia. Eu vi durante essa pandemia líderes muito mais empáticos e escutando muito mais os seus times, pela situação, todo mundo lutando e vivendo numa situação de crise com um inimigo mais forte lá fora, então empatia, e eu acho que é fundamental nas questões de liderança, você conhecer e entender o lado do outro, e nesse caso do seu liderado, das equipes, e humanização. Eu vi muito mais as equipes se aproximarem e trazer esse lado humano, que eu também acho que é fundamental. Quando a gente fala, e a Unilever fala muito de propósito, a visão da Unilever, marcas com os propósitos crescem, pessoas com propósito prosperam, companhias com propósito crescem, trazer esse propósito e fazer propósitos os individuais e os coletivos se falarem, traz resultados extraordinários, e acho que a pandemia trouxe isso muito à tona, em vários lugares, o que é florescer esse propósito, e quanto você traz isso, como você floresce o potencial de todo mundo. Então, acho que assim, para não falar mais e poder fazer o debate, acho que essas são ideias que passam pela minha cabeça e que permeiam muito a forma que vejo liderança nos dias de hoje. Você falou sobre empatia, que a gente estava conversando antes, acho que a Covid acabou nos obrigando quase a colocar esse sentimento em primeiro lugar, que é a empatia, porque, de repente, a Covid colocou todo mundo no mesmo barco, literalmente, com o mesmo problema nas nossas equipes e tal, então, acho que tem um lado bom, se é que a gente pode dizer isso, mas isso pode mudar de acordo com a dinâmica de cada empresa. Eu queria chamar a Fabiana, a Fabiana Mendes é Country Manager da Coach, então, o dia a dia dela envolve lojas, atendimento ao consumidor, de alto poder aquisitivo, mas consumidor entrando nas lojas e consumindo o seu produto, um pouco diferente de uma Unilever, por exemplo. Como é que... E esse contato com o consumidor, de repente, foi tirado da rotina da sua equipe? Como é que funcionou essa história? Como é que foi liderar as pessoas que estavam acostumadas a receber pessoas na sua casa, entre aspas, as lojas, e, de repente, não tinha essas pessoas mais entrando? Como é que foi isso? Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, com os nossos colegas aqui, debatedores, e para falar de um tema tão fundamental. Eu acho que a Luciana deu uma amplificada muito positiva aí no tema, de uma maneira geral, e aí eu vou respondendo a pergunta do Mário e pegando alguns pontos aí que a Luciana trouxe fundamentais, eu vou contar uma história. quando nós soubemos que todas as lojas fechariam, os shoppings do Brasil fecharam, e a nossa equipe, como bem colocado pelo Mário, habituada ao dia a dia receber gente na loja e ter essa interferência, essa relação com as pessoas, instalou-se o caos. Ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, ninguém sabia como aquela situação toda ia ficar, e eu vou contar para vocês que uma coisa simples fez muita diferença, todo mundo começou a reclamar, então nós tínhamos pessoas aí que estavam preocupadas, ansiosas, com medo, com medo de uma eventual redução nos seus rendimentos, a gente está falando aí de uma equipe de base, e aí eu disse, bom, eu preciso mostrar para essas pessoas que elas não estão sozinhas nessa situação, e que a situação tem sido difícil e desafiadora para todo mundo, em todo mundo, e nós precisamos tirar alguma coisa disso tudo, e como que nós vamos enfrentar isso juntos, né? E eu disse, olha, a primeira pergunta que eu comecei a fazer para todo mundo era, me conta como você está com a sua saúde, os seus familiares, tem alguém doente perto de você? você consegue enxergar que isso já é uma razão para você estar muito grato de estar aqui hoje, de poder contar com um time que pode te apoiar, você não está doente, seus familiares não estão doentes, de uma certa maneira, você está vendo todo mundo ao seu redor, os seus colegas, perdendo o trabalho, aquele caos, né, de varejo, de uma maneira geral, e aí todo mundo começou a falar, você tem razão, é isso mesmo, né? A gente surgiu uma sensação e um amálgama de gratidão. Por que eu estou contando isso, né? Porque eu jamais pensei que a gente traria um ponto como esse para um debate que envolve empresas, negócios, mas foi impressionante como é que a gente viu que isso foi o pontapé inicial de toda a maneira como nós lidamos com essa situação ao longo de quatro meses. Então, as pessoas perceberam, primeiro, que a gente estava falando de um grupo de pessoas que estavam juntos, né? Deixou de ser só uma necessidade individual, era um time que estava no mesmo barco, a gente precisava remar, se o barco virasse, todo mundo ia morrer afogado, e a história individual de cada um que poderia ser ruim na partida passou a ser a de todo mundo, né? Então, isso criou impressionantemente uma atitude colaborativa, uma atitude de empatia, uma atitude de estamos juntos, né? Está no meu poder fazer a situação ser diferente e aí as ideias começaram a surgir. Como é que eu vou entrar em contato com esse cliente? Que ferramenta que eu vou usar para continuar fazendo o meu trabalho? A Luciana falou de empatia, depois que você instala essa empatia no grupo, tinha muito na empatia com o cliente, né? Como é que o nosso cliente estava dentro de casa, ele estava com saúde, ele não estava, ele queria falar sobre produto, ele queria falar sobre modo ou não, né? Ele estava realmente cheio de problemas, cheio de medos, cheio de preocupação. Então, eu estou contando essa história para resumir que me veio uma coisa muito forte, em termos de liderança, né? E aí eu conheci isso como um líder 4S, né? Coisa da cabeça, mas é um líder que precisa estar seguro, ele precisa ser seguro no meio daquela tempestade, no meio daquele caos, que direcionamento ele vai dar, né? Ou que decisões nós vamos tomar, ou que envolvimento do time a gente vai ter. Ele é um líder sensível, né? Eu acho que foi um momento que mais do que nunca você precisou sair da sua cadeira e de novo a empatia e perceber que o estado do outro, o medo do outro, a insegurança do outro, a condição do outro é completamente diferente da sua e é importante olhar esse indivíduo como um ser único, né? Como sendo genuíno mesmo, o interesse genuíno pela outra pessoa é um líder solícito, né? Eu estou numa situação difícil, todo mundo está, mas estamos juntos nessa, o que eu tenho que fazer para te ajudar a estar melhor nessa situação? E é um líder solucionador no final das contas, né? Que tem velocidade para perceber o contexto junto com essa sensibilidade e tomar decisões. Então, de uma maneira geral, tentando trazer aí um pouco de tudo isso que a Luciana abriu dizendo para a gente e contando, né? Exatamente o que aconteceu com a gente aí no princípio e dando o meu testemunho realmente que funcionou, né? É um case para mim aí de sucesso, como que a gente fala muito sobre propósito, a gente fala sobre engajamento de pessoas, a gente fala sobre equipe, mas como que situações que são caóticas podem se transformar num momento positivo se você tiver a sensibilidade de perceber o que está acontecendo e a velocidade de tomar decisões, mas principalmente olhando cada pessoa, né? Com a sua necessidade e entendendo o que você tem que dar para ela naquele momento, né? Hoje eu olho para trás e, como todo mundo também imersa naquela série de dúvidas e de inseguranças, né? E medos, eu olho para trás e percebo que foi, não vou dizer que foi uma boa decisão, foi uma boa intuição, né? Eu acho que foi um bom caminho e isso está fazendo toda a diferença para a gente agora, né? Quando as coisas se acalmaram nessa retomada, nessa volta ao varejo, na abertura de lojas, eu tenho um time completamente diferente do que eu tinha antes da pandemia, totalmente integrado, feliz, né? Grato e com as mangas arregaçadas e vamos fazer acontecer. Isso não tem preço, né? É interessante ver porque eu acho que as equipes de quase todas as empresas jamais voltarão como eram antes, né? Eu acho que é impossível. Nós, como pessoas, mas, principalmente, a relação entre as pessoas, né? Um funcionário sentir saudade de encontrar com outro funcionário era um tipo de sentimento que não acontecia até outro dia, né? Porque a gente se via todo dia, se encontrava todo dia no corredor da empresa e as pessoas começaram a ver como isso faz falta, né? Eu acabei de passar por uma pesquisa interna onde as pessoas querem voltar para o escritório muito em função de ter esse contato pessoal. Eu, no começo, falei sobre tecnologia pode virar comodity, eu achei que o Fábio Riva ia me olhar feio, mas não, ele manteve a flema dele. Fábio, quantas pessoas você comanda e como é que é dentro de um laboratório de inovação, que é o teu caso, como é que afetou a tua vida e a vida da tua equipe o que nós estamos passando agora e qual é o tipo de liderança que você teve que exercer? Legal, legal. Obrigado, Mário, pela pergunta e agradeço também a oportunidade de estar nesse painel com líderes de empresas tão importantes e já deu para perceber que são líderes muito humanos, então é um prazer estar aqui. Como você colocou, a Zitec é um hub de inovação, ela é uma iniciativa de inovação e de tecnologia da Ibinbev no mundo e da Ibinbev no Brasil e a gente nasceu há um pouco mais de um ano e de uma pessoa a gente foi para quase 300 nesse ano em cinco países, então a gente foi surpreendido, vamos dizer assim, por essa questão da pandemia no momento em que a gente estava crescendo, a gente estava ampliando, estruturando as áreas, inclusive acho que tem uma história interessante para contar que é a gente tinha planejado para março, abril o nosso esforço maior de lançamento de comunicação, tanto interna quanto externa. Uma semana antes dessa data a pandemia começou a se tornar mais forte na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, pouco depois e a gente falou, poxa, e agora? Vamos fazer esse esforço e correr o risco de parecer oportunista porque está todo mundo sofrendo, os nossos clientes ali, potenciais clientes fechando, que são no início ali bares, restaurantes, pequeno varejista, né? E a gente estudou a melhor forma de fazer isso com a ajuda de agência externa, tal, a gente entendeu que existia uma forma de colocar uma mensagem empática para transmitir o nosso propósito que é fortalecer as pequenas e médias empresas por meio da tecnologia e com toda força com esse esforço de comunicação e a gente começou a entender que o nosso time estava sofrendo por não estar em grupo, não estar com aquele senso de pertencimento e a gente começou a perceber assim que lançou esse esforço de comunicação que esse esforço de comunicação serviu como um amálgama entre as pessoas do nosso time, então os líderes foram para rua, para jornal, para lives, para falar o que é Azitec, o que é esse hub de inovação e a gente percebeu um movimento de engajamento dos funcionários e nossos funcionários são cerca de 75% mais jovens do que 30 anos, então a gente percebeu eles repostando e falando disso e falando daquilo e no final a gente entendeu que esse esforço de comunicação interna e externa foi muito positivo para o engajamento das pessoas e o papel dos líderes aí nessa jornada foi espetacular assim, todos engajados e querendo transmitir o nosso propósito que no final embora a gente seja uma empresa de tecnologia a gente nasceu para ajudar o pequeno varejista por meio da tecnologia mas o nosso propósito é muito mais social do que puramente tecnológico por isso que você não ficou tão bravo comigo quando eu falei eu vou para o outro Fábio Fábio Ribeiro o Fábio Ribeiro é gerente geral de marketing da Panasonic que é uma empresa eu venho também de empresa de origem asiática a gente sabe que tem todo um padrão quase de raciocínio lógico para tudo que faz e tal aliás eu admiro muito eu como italiano adoro ver a organização mental e racional do asiático principalmente do japonês aí de repente vem algo que a gente sempre brinca que o asiático não gosta muito de surpresa ele gosta das coisas mais ou menos organizadas e previsíveis e vem uma pandemia que destrói qualquer previsão de qualquer coisa como é que foi isso dentro da Panasonic Fábio só primeiro obrigado aí a todos meus colegas Mário obrigado pelo convite felizmente Mário a gente tem por ser uma cultura japonesa a gente tem muito forte o DNA do ser humano o oriental o japonês ele tem isso muito forte e felizmente a cultura da Panasonic ela é muito atrelada e é muito conduzida ainda pelos valores e princípios do nosso fundador de 102 anos atrás quando ele fundou a empresa então se fala muito em contribuição à sociedade em espírito de equipe em gratidão eu vi a Fabiana comentando falando o quanto é importante você mencionar se situar no ambiente que você está porque ok entrou a pandemia todo mundo se viu de uma hora para outra para estar dentro de casa e era o sonho de boa parte dos trabalhadores brasileiros era trabalhar no seu home office etc só que aí foi home office mesmo você não pode sair para o mercado não pode sair para nenhum lugar e aí isso já começa a ter um desvio de valores um pouco um pouco maior o que era para ser muito bom muito familiar você ter qualidade de vida você deixou e você foi enfiado dentro da sua casa e ali virou o seu trabalho e toda essa convivência com a família com os filhos etc foi uma coisa que a gente começou a monitorar muito de perto logo no segundo dia a gente até para conduzir um pouco a história a gente estava eu tenho uma área de trade marketing também dentro do escopo da área de marketing e a gente estava exatamente indo para um workshop eu tinha no dia que sinalizou que nós não íamos mais ficar em casa ficar no trabalho etc eu tinha pelo menos 200 pessoas com a mala pronta para ir para dentro de um hotel e para um super mega treinamento evento esperado do ano lançamento e etc e acabou que a gente não vamos tomar qual é a decisão eu sempre costumo dizer aqui em treinamento se a gente tem alguma dúvida de como conduzir qualquer processo de liderança vai lá busca lá o manual do fundador a filosofia que ele sempre pregou que a gente vai achar a resposta e ali falava muito do espírito de equipe a contribuição à sociedade a segurança o ser humano o people first o ser humano em primeiro lugar e isso ficou muito fácil para a gente poder conduzir todo o resto é óbvio que na minha opinião eu acho que a pandemia vai deixar alguns legados positivos inclusive tirando toda o caos individual de todas as mortes que ocorreram mas quando fala do ser humano e aí falar para entender um pouco mais da liderança todos os líderes eu entendo que começou a olhar para o ser humano e aquele que não olhou perdeu muito perdeu muito a mão embora eu já acreditava já no passado que isso já deveria estar vindo acontecendo só que a gente começou a entrar numa crise um pouco de valores isso de uma forma geral o mundo estava numa crise de valores onde o ser humano já não era mais o ponto focal era resultado era o consumismo era tudo aquilo que a gente já já via até antes de março eu falo que existe um mundo até dia 15 20 de março e outro mundo que é o que está acontecendo agora e vai existir outro mundo depois dessa nova normalidade que todo mundo fala então eu vejo muito que o ser humano começou a olhar para ser humano visto que essa live aqui por exemplo já acho fantástico num contexto totalmente digital entrar com esse assunto que é gestão liderança e a importância que o ser humano tem dentro desse contexto todo se eu for analisar hoje daqui para frente eu vejo que o ser humano começa a olhar para o ser humano e o líder começa a ter essa proximidade e olhar individualmente porque não adianta a gente já estava falando no início a liderança a gestão ela é mutável ela é viva assim como o ser humano do lado de lá então independente com quem você vai tratar vai liderar vai tentar desenvolver pode ter certeza que daqui a um mês já é completamente diferente porque as pessoas mudam os momentos das pessoas mudam seja o seu chefe seja o seu liderado então eu vejo isso como um legado muito positivo porque as pessoas começaram a olhar e ter esse carisma ter essa empatia que tanto falou para olhar para o ser humano e falar assim peraí não é aquela aquela famosa assim pô vai ter um barulhinho aqui porque o meu vizinho está fazendo uma reforma isso nunca era aceitável quando não aparece o filho para te abraçar no meio de uma live quando não o cachorro late e aí você percebe que isso já é aceitável e está tudo certo é o ser humano olhando para o ser humano e tendo esse entendimento então eu vejo isso muito felizmente para nós como Panasonic a gente tomou várias várias atitudes que realmente preservava e tinha o senso de qualidade de vida então nós demos suspensão nós demos isso na grande maioria da equipe de campo não sofreu nenhum impacto no salário demos redução demos férias coletivas justamente para tentar preservar porque o lado emocional a gente entende que foi e está sendo muito impactado então dentro desse contexto o que a gente consegue blindar essa emoção que possa ser impactado porque a gente sabe que se ligar ao jornal hoje a gente recebe uma enxurrada de informações negativas e a gente sempre foi para o outro lado o que a gente consegue mostrar assim como a Fabiana falou o que a gente consegue mostrar dentro do conceito positivo peraí está todo mundo empregado a Panasonic não demitiu ninguém mesmo que alguns casos tiveram redução na equipe de campo se mantém o salário então opa está ruim mas você está com saúde a sua família como é que você está isso entre todas as ações que nós fizemos eu acredito que o sucesso disso foi a gente olhar simplesmente para o ser humano como ele é e não como a gente gostaria que ele fosse é muito legal uma história muito interessante porque você enfrentar nessas horas a gente nota como nada é definitivo a viagem mais importante do ano o workshop mais importante do ano e de repente você fala esquece não é tão importante tem outros jeitos e acho que as viagens a trabalho também vão sofrer uma nova visão eu que viajava muito também a gente começa a olhar e fala assim será que precisava de tanta viagem tem a impressão que não mas enfim o Federico Grosso é da estou falando do meu jeito tá Federico aí você me corrige se for o caso mas ele comanda adobe em latã Federico qual é a tua nacionalidade eu sou italiano você é puro italiano eu sou eu sou falso eu sou italiano da morte diferente já faz uma década que eu estou aqui no Brasil hoje me considero tanto paulistano quanto italiano então somos dois mas o Federico você comanda uma marca que talvez seja uma das marcas mais íntimas e próximas principalmente da nossa atividade na área de comunicação agência de propaganda enfim a gente acorda e vai dormir próximo da tua marca mas é uma empresa basicamente uma empresa de tecnologia de software eu queria entender o que mudou durante esse período para você liderar a tua equipe já que boa parte dos teus clientes continuaram usando tudo que você tem para oferecer durante a pandemia até mais inclusive como é que foi isso? com certeza o crescimento que a gente viu nos últimos meses é devido ao efeito pandemia e não é só adobe mas algumas empresas de tecnologia se beneficiaram de ser empresa que chamam de low touch tem pouco contato com o cliente final no final das contas muitas dessas transações que a gente faz são digitais em termos de o que mudou para nós eu acho que primeiro quem trabalha em tecnologia eu faço isso faz 25 anos você quando trabalha em tecnologia você sempre trabalha um pouco e vive um pouco no futuro e é um futuro não só pelas ferramentas que você usa mas na minha experiência também para a cultura das empresas a minha primeira companhia entrei na Yahoo na Itália 25 anos atrás para fazer o startup da Yahoo na Itália eu vou dizer que a cultura daquela época lá da Yahoo já era uma cultura que hoje a gente reconhece como cultura moderna então quem trabalha em tecnologia trabalha um pouco com o futuro e desse futuro a gente traz precisa tem a responsabilidade de trazer algumas leções e talvez contaminar com o que a gente vê as outras pessoas o nosso ecossistema pelo menos e pegando um pouco um gancho do que a Luciana falou a Fabiana o Fabio outro Fabio eu queria dizer algumas coisas primeiro a Fabiana está certa em termos de liderança as coisas que você aprendeu dois anos atrás talvez hoje não seja mais relevante as coisas que você aprendeu dois mil anos atrás talvez sejam relevantes se você volta para a Grécia para Platão para Sócrates e o tema do autoconhecimento sendo central na vida das pessoas e a vida examinata autoconhecimento seja central você vê quanto isso é importante hoje e quanto é importante ainda mais para um líder nessa pandemia então autoconhecimento sem dúvida é um dos pilares se você não se conhece hoje em dia você não vai muito para frente a segunda coisa que foi falada tem a ver com a questão da empatia uma palavra linda maravilhosa que se casa muito bem com uma palavra parecida mas que não é igual que é compaixão na minha definição empatia é sentir a dor do outro compaixão é agir na base desse sentimento fazer alguma coisa eu acho que além de ter empatia o líder de hoje o líder não só da pandemia mas desse período o líder de 2020 precisa ter compaixão essa capacidade e acho que uma das S que a Fabiana mencionou tem a ver com essa capacidade de se mexer a outra coisa fundamental para os líderes que estão nos escutando é aprender a ser presente quando você não são presentes isso é uma coisa super importante porque estamos acostumados com líderes que são muito mono mono skill líderes por exemplo que são muito bons no one to one são matadores no one to one mas você bota eles num palco já não funciona muito bem tem líder que é muito bom no palco mas num e-mail para um grupo largo de pessoas não funciona muito bem hoje um líder precisa ser multifuncional e aprender a usar diferentes ferramentas que sejam e-mail que seja essa questão do zoom por exemplo que a gente está usando essas plataformas para comunicar ter impacto e fazer mover as pessoas isso é fundamental eu digo obviamente tem muitas limitações nas ferramentas que a gente está usando eu estou fazendo um esforço grande para passar a emoção e a intenção que eu tenho nas minhas ideias para vocês porque essa é uma ferramenta fria é uma ferramenta diferente do nosso encontro mas um líder moderno precisa aprender justamente Mário porque você tem razão não vamos mais viajar provavelmente enquanto a gente viajava e alguma dessas viagens não era necessária a tecnologia ajuda nisso outros dois pontos só para fechar eu acredito que o líder de hoje acho que é um ponto que os meus colegas também tocaram o líder de hoje precisa ter muita clareza e não necessariamente tanta certeza ou pelo menos vamos dizer precisa ser mais clareza que certezas precisa ter uma visão como chegar lá aonde quer chegar e saber que os caminhos podem ser diferentes quantas vezes eu me encontro a mudar de trajetória no meio do caminho porque um colega porque alguém trabalha comigo fala olha seria melhor passar por aí ou porque a situação externa mudou quem trabalha com tecnologia e principalmente eu passei por startups hoje tem uma empresa mais sólida mas a mudança é a nossa regra e saber ser adaptável a isso é muito importante o último ponto que eu quero resaltar tem a ver com a palavra-chave pelo mundo da Adobe que chama experiência experiência a gente sabe hoje em dia a gente costuma dizer as pessoas não compram mais produtos compram experiências e talvez alguns dos meus colegas concordem comigo nisso experiência é fundamental para a nossa vida e nesse período nos últimos quatro meses uma coisa que falta muito na nossa vida é a experiência a gente não sai de casa a gente não vai com os amigos para o restaurante a gente não toma um café com os colegas a gente não está viajando para esses lugares maravilhosos dos planetas tomando férias não tem experiências e o nosso cérebro assim travado em assistir a mesma tela dormir na mesma cama à noite assistir os mesmos programas está começando a criar tudo quase um blob de imagens o que a gente precisa fazer para nós para os nossos funcionários para as nossas famílias quebrar essas experiências quebrar essa monotonia com alguma experiência criar aquilo que se chama de peak moments eu vou dar dois exemplos muito banais mas que aconteceram aqui na minha casa uma caça ao tesouro com os meus filhos eles gostam muito de gummy bears eu fui escondendo gummy bears e por quatro horas a gente foi lá colhendo gummy bears incrível a experiência para eles outro dia transformei o nosso banho banheira numa pequena spa com velas com água quente com música e com tudo são coisas pequenas são coisas triviais eu posso dar exemplo de aula de cozinha que eu dei para os meus funcionários enfim aí tem muita coisa mas a importância que temos em criar experiências momentos memoráveis e criar picos nessa grande monotonia vai ser fundamental vamos voltar ao trabalho lentamente então nos próximos meses precisamos exercitar essas coisas ser presente quando não é presente dar importância à presença e escutar as novas gerações que estão entrando no mundo do trabalho porque tem muito para ensinar no termo de comunicação uma geração que nasceu com videogames sabe como interagir em videoconferência muito melhor de cada um de nós nesse painel e podemos aprender muito muito obrigado e aí me conta foi bom esse bate-papo dessas feras todas juntas então deixa aqui no comentário falando o que você gostou o que mais você curtiu nesse bate-papo e agora eu quero dar um recado para você estou aqui falando há duas semanas o quanto é importante a sua marca ou o seu negócio estar dentro do digital é hoje realmente o que influencia todas as pessoas a maior parte da população passa a maior parte do tempo na internet para isso você precisa estar atento ao seu cliente conhecer o seu cliente e ter um bom pacote digital que vai te ajudar neste processo sem você se preocupar muito e quem vai fazer isso para você? Digitalks Digitalks preparou um projeto especial esse ano Digitalks 2021 para que você consiga alcançar o seu cliente melhores resultados então entre em contato com a nossa equipe no negócios arroba digitalks.com.br que nós estamos esperando para conversar com você e tornar o seu negócio ou sua marca referência no mercado digital não esquece negócio arroba digitalks.com.br entre em contato com a gente a gente quer te ajudar a ser referência e com certeza atrair muito mais clientes e infelizmente hoje acabou a naval também está acabando né gente está tudo acabando mas a gente se encontra amanhã às 11 horas da manhã fica com a gente já curte aqui o nosso vídeo deixa nos comentários o que você está achando o que você achou desse bate-papo que você acompanhou no review e aproveita e se inscreve no nosso canal caso você ainda não seja inscrito e aciona o sininho eu te espero então amanhã às 11 horas da manhã não esquece hein um beijo para você o que você acha